Bissoli, Sobis, agora não deu tempo da defesa da Juazeirense se rearrumar, a bola ficou com o Bissoli, Bruno José correu do outro lado, é pra ele, GOOOOOOOL!!! É Eto Cruzeiro, é de Bruno José, no contra-ataque, a defesa da Juazeirense não estava encaixada, o Bissoli deu assistência, o Bruno José se joga na bola, manda pro gol, e o Cruzeiro abre o placar do Mineirão, Bruno José, na inversão de papéis, o centroavante, fez o cruzamento pro ponta, e do ponta a bola foi morrer dentro do gol, 1 pro Cruzeiro, 0 pra Juazeirense, Bruno José, aos 18 minutos da etapa final. Bruno na direita, tentou de novo o Galengo, vai penetrando, tentou passar, recupera o Cruzeiro, bola louca, quem sabe, agora seu gol, vai descer no Cruzeiro, caminha com Sobis, domina, penetra, aparece agora na ponta esquerda, já entregando a redonda na ponta canhota, cruzamento é feito, a traga de área, atenção, chuta o gol, atenção, a bola passa, gol, 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 Sobrou pra Bruno na ponta direita Que penetrou e mandou pro fundo o gol De perto da canhota, fazendo de forma Notável, notável momento Maior do futebol, atenção Torcida, Celeste e Cruzeiro, balança Balança, balança Pela primeira mesa, as redes Do João Gerance O atacante Bruno fez o gol Quando eram decorridos 18 minutos Agora, 1, 1 a 0 Para o Cruzeiro Em São Elvenancio Fez a tabelinha de novo, o Tony Galego Tentou lá no outro lado Perdeu domínio, olha o contra-ataque agora do time do Cruzeiro É perigoso, 17 e 18 minutos Segundo tempo, 0 a 0 Cruzeiro descendo no bico da área Tentou cruzamento, o segundo pau vem chegar Gol do Cruzeiro E ele surgiu do lado direito Bruno José Sempre nas costas do jogador Daniel Cruzeiro No toque, no cruzamento, na medida Chegou no carrinho Botando a bola de sola pra fundo Do gol do Rodrigo Calaça Não tem nada agora que reclamar Porque não tem vá, não tem nada E o jogo tá E o gol tá confirmado Camposilva E no primeiro tempo Chegou com perigo ali Contra o gol do Fábio Brigou o Cruzeiro pra ganhar A bola sobra, vem Pra Bissori Bissori com sobe Desarrumada a Jorgenense Pintou a chance da batida Bissori cruzou a chance do gol Bruno bateu A gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol 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 É Cruzeiro 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 Bruno José Aos Dezoito minutos Da etapa final Até que enfim Desafaga O torcedor Cruzeiro Esse Jogada que vem da esquerda O cruzamento O zagueiro não chega O lateral Daniel também Aí Bruno José Lança a bola Projeta o corpo na bola Desvia de pé direito Trabalha no cantinho esquerdo E ele sai Para o abraço Bruno José Vai na rede Encarar a vida de frente Cruzeiro Mostrar pra essa gente Que vai ser diferente Vai melhorar Cruzeiro Depende da gente A nossa corrente Não pode quebrar Na frente o Cruzeiro Bissoli Clusa Perfeito Bruno José Isso Como um atacante Deve fazer Vai na rede É rede É rede É rede É rede É rede Emoção azul Estrelada Pela primeira vez No Mineirão Bruno José Da 16 Assim vai 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 Que eu tô te vendo Vai na fé Paixão E pé Andar com fé Eu vou Que a fera Costuma Vai agora Bonito Cruzeiro No Mineirão Um Um para o Cruzeiro Zero O Brasil Ageresse O detalhe Arthur O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Não custe O Brasil Olha o Cruzeiro Agora no ataque Você não vê na cidade O Brasil O Brasil Olha o Cruzeiro Resultou Uma grande O Brasil O Brasil O Brasil Faz o Zero Faz o Azar O Cruzeiro A Saga Lestou Na bola Tessa No meio De dois Aqueiro Um Tocou E a bola Passou Para o outro lado Passou Para o outro lado O jogador O Mineiro E o Candidate Número Dezessei Ele Dissensou Com o Maravilha Do Bruno Não souber Apriu o placar Quando eram Decorridos Meu caro Geraldo O Cruzeiro Na frente O Cruzeiro Na frente O Cruzeiro Faz o Mas o Atene Se tem zero Aos Rapaz Eu vou ficar lá O time Agora vai mudar Vai mudar Geraldo O Cruzeiro Me torna Claro Peguei esses caras Do Cruzeiro Trocar nos Cadubai Olha o Cruzeiro É agora Vai descendo Atenção Cruzeiro É o Sobs Atenção Calma Vai destruir Sobs Dominou Entrega Vai levantar Na grandinha Passou Ligou Para a base Gol 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 Fala do Bruno José Agora fala Bruno José Cruzeiro Cabaloso Bruno José Bruno José Está um contestado Contestado 1 a 0 1 a 0 Ele perde Domínio de bola Rômulo Vem por baixo Já tem cartão amarelo Tira Caique Para o time do Cruzeiro Lança a bola Para o Guilherme Bissoli Agora o contra-retá Que é 3 contra 3 Vamos ver Cruzeiro Bola para Rafael Sambes Domina Abriu de novo Para Bissoli Na ponta de esquerda Vai pintar cruzamento Para o Bruno José Vai pintar o gol Gol Bruno José Aos 18 minutos do segundo tempo No contra-ataque 3 contra 3 Deu espaço a equipe da Juazeirense Bruno José abriu lá pela ponta esquerda Descendo O jogador Guilherme Bisoli Cruzou para dentro da grande área Bruno José só completou para o fundo da rede Abrindo o marcador do Mineirão Agora o placar da Papura do Mineirão mostra Cruzeiro 1 Bruno José no 16 Indivíduo competente tem a marca do gol Cruzeiro 1 Eu confirmo o Juazeirense 0 Com o Cruzeiro lá por lá dentro de Juazeiro Eu acho que se solta Porque o time do Juazeirense É bem Olha o Cruzeiro Vem de novo com o trabalho do Rafael Sobe, tocou, bola para a delagrada Para Bruno José É Bola Na rede Gol Do Cruzeiro Do Cruzeiro Explode o torcedor cruzeirense 18 minutos de bala rolando neste segundo tempo Desta feita deu tudo certo Pela meia esquerda recebeu o Bisoli Ele dominou, levantou a cabeça, inverteu o jogo Chegou fechando da direita Bruno José E meteu para o fundo do gol Bruno José 16 Alegria em azul e branco Sai do sufoco Cruzeiro pula na frente Bruno José 1 para o Cruzeiro Juazeirense 0 Detalhe É seu Luiz Fernando 70-85 Fale com Jefferson Obrenda Na Eletro Dizel Sua oficina especializada Lá vem Cruzeiro Em alta velocidade Lá pelo lado esquerdo Olha o Rafael Sobe, tem espaço Abriu bola Entregou para o domínio Lá vem Bisoli Cruzamento para a grande área Bruno José Guardou Olha o gol Isso aqui é futebol Gol Cruzeiro 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 Bruno Bruno José A pouco ele fez uma jogada plástica com o voleio Não marcou Agora ele se atira na bola para empurrar para o fundo do barbante Num contra-golpe rápido Veloz Começando com o Rafael Sobes Abertura do lado esquerdo O cruzamento para a grande área O Bruno José se joga na bola com um carrinho sensacional Manda a bola para o fundo do barbante Bruno José desafoga milhões Bruno José E coloca no placar da 98 Na Copa do Brasil Cruzeiro Um para o Cruzeiro Juazeirense Juazeirense Zero Bruno José Esse cara tem o dom Esse cara tem o dom Bruno José Ele é rede É rede É rede É bola na rede Olha o cabuloso aí Olha o cabuloso aí Bruno José Um para o Cruzeiro Zero Para a Sociedade Esportiva Juazeirense Elders Do Juazeirense Com Caligo Afastou Pode ser perigo agora Rafael Sobes São três contra três Ainda o Sobes Insistiu Soltou na ponta Pubsoli Vem levantamento Atenção para o José Vai fazer E o Sobes O Sobes O Sobes O Sobes O Sobes O Sobes Que iniciado com o Rafael Sobbs Eu falei, era um 3 contra 3 O Rafael Sobbs achou o Missoli Aberto pela ponta esquerda Ele teve a tranquilidade De enxergar o Bruno José Fazendo a penetração e deu o passe A movimentação nas costas A defesa e a finalização Bruno José Bola no fundo, no bairro, no bairro O Cruzeiro sai na frente Olha o gigante, olha o sinistro Olha o cabuloso abrindo o marcador O Mineirão, meu pai Oh, meu pai Eu sou Cruzeiro, meu pai Bruno José, Thiago Balor Desce o time do Juazeiro, esse do lado direito Agora com o Galego, já recebeu o time do Cruzeiro Atenção, o Missoli, contra-golpe Puxado para o Sobbs, do lado esquerdo, não tem passagem Do Missoli, pede bola também, o Bruno José Recebeu o Missoli, puxou de pé na direita Mandou ali para o Bruno José, olha o gol do Cruzeiro E é gol GOOOOOOOL Do Cruzeiro A jogada puxada do lado esquerdo Atenção, o Missoli achou o Sobbs Voltou o Sobbs para o Missoli Guilherme Missoli achou dentro da área O Bruno José, ajeitou de pé na direita Fazendo o primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão O Hexa campeão mostra que está vivo Chegou ele, BJ que estava precisando do seu gol Bruno José, Bruno José, o BJ aos 18 minutos do segundo tempo No pagode doido Faz a loucura do povo azul Bruno José, azul e branca a sua farda Comandada por milhões, Lucas E aí E aí